A ordem no galo é trabalho. E de olho no jogo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste, onde o tricolor encara o Fortaleza, sobra a disposição e não há espaço para o erro. Não, não, estou tranquilo, estou praticamente 100% para enfrentar o Fortaleza. A gente sabe que essas eleições vêm atrapalhando um pouco, mas eu estou 100%, espero que eu possa fazer uma grande partida diante do Fortaleza. Espero que sim, né? Se o professor precisar entrar no jogo, fazer meu máximo desde o campo. Se o professor precisar, tem que entrar. O River segue líder do grupo junto com o Fortaleza, daí a importância de vencer este jogo em casa, para garantir, claro, os três pontos. E para o confronto, o galo não vai contar em campo com o zagueiro índio, o que para o técnico não afeta a confiança da equipe. Nosso grupo aqui é feito por 27 jogadores, 27 atletas profissionais convictos, com capacidade para defender as cores do River. Então, o time continua confiante, realmente sabe que tem que fazer um grande jogo para vencer e se isolar na liderança. E vamos assim, e vamos encarar o Fortaleza dessa maneira. No último treino antes do jogo, toques de bola e jogadas ensaiadas. Decisivo na última partida, Esquerdinha quer mais contra o Fortaleza. Preparado, tivemos uns dias para nos preparar para esse jogo, sabemos que é uma decisão. Então, é entrar 100% para procurar fazer um bom jogo, que se Deus quiser, sai com resultado positivo.